Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Eu sou Cláudia Pupo, professora da TecBond Artesanato. Na dica de hoje, eu vou ensinar pra vocês um porta-chaves muito lindo pra vocês colocarem na cozinha de vocês. Vamos por passo a passo? Pra nossa peça, nós vamos utilizar um porta-chaves em MDF. Esse daqui já tá pintado. Caso o seu não esteja, só utilizar tinta PVA ou tinta pra madeira. Massa de biscuit na cor branca, marrom, vermelha e, olha, um pedacinho bem pequenininho, marrom novamente. Vamos utilizar esteca, pincel modelador e também alguma pedrinha, algum detalhezinho que nós vamos colar na nossa peça. Colas da TecBond. Vamos utilizar a TecBond número 1, a instantânea número 1, cola branca e a queridinha T6000. Vamos começar pela massa marrom. Temos a bolinha aqui, na qual eu vou pressionar na nossa bancada. Olha, pressionamos só um pouquinho. Ela continua gordinha aqui. E eu vou pressionar novamente nesse sentido aqui, pra esse lado ficar reto. Então, eu venho pressionando aqui, olha. Movimento com a mão, simples. E a gente tem como se fosse uma meia, uma meia bola. Olha, facinho. Feito isso, vamos fazer a marcação do cupcake com a esteca. Então, começamos com uma marcação central e vamos fazendo marcações laterais. Posiciona na sua base, no porta-chaves, pra ver se o tamanho ficou adequado. Olha, e no caso do nosso, ficou bem bacana, porque ele tem um espaço sobrando dos lados. Vamos deixar separadinho aqui. Com a massa branca, nós vamos fazer um outro efeito. Vou inclinar a minha mão e fazer este efeito, pra que ele fique como uma gota ou uma coxinha. Coloco na bancada e vou pressionar da mesma maneira. Assim que eu pressionei, tiro da bancada e vou apertar também nesse sentido, pra ele ficar reto. Sempre aproveitando a própria bancada. E agora, a gente pode começar a colagem da nossa peça. Vou utilizar a cola branca da Tecbond. Essa cola é uma cola PVA extra. Eu gosto dessa embalagem de 250 gramas. A gente coloca aqui um pouquinho, pode espalhar. E nesse momento, nós vamos sobrepor a parte branca sobre a parte marrom. Desse jeito. Agora, a gente vai colar o biscuit no MDF. E pra isso, eu vou utilizar a Tecbond, a instantânea número um. Posiciono aqui a parte de trás. Venho pela parte de trás. Coloco a cola. E nós vamos centralizar e colar. Agora, nós vamos fazer o efeito. Para o efeito, vou utilizar o pincel modelador. Venho fazendo alguns movimentos, começando por baixo, empurrando a massa. Movimentos de vai e vem. E a gente já tem um efeito do nosso cupcake. A gente vai fazer um aprofundadinho aqui, aonde nós vamos colocar a cerejinha. A cerejinha é a bolinha vermelha que nós colocamos na lista de materiais. E a colagem pode ser tanto com a cola branca, quanto com a cola instantânea. Um pinguinho só. Para o detalhe da cereja, com o próprio pincel modelador, ou com uma ferramenta que vocês tenham aí, um furinho. E agora, ele vai entrar pro detalhe final da nossa cerejinha. Cola branca. E nós vamos colocar aqui. Como o nosso porta-chaves, ele é de metal, eu escolhi essa meia esfera de metalzinho também. Então, simplesmente, a cola T6000, lembrando que ela tem um biquinho pequenininho, um bico dosador. Então, você tem precisão na aplicação. Eu vou fazer dois detalhezinhos aqui, ó. Um pouquinho de cola aqui. E um pouquinho de cola aqui. Fechamos. E agora, eu posso colar as pedrinhas de detalhe. E assim, nós temos a nossa peça terminada. Vocês viram que com os materiais da Tecbond, fica tudo mais fácil. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima dica! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho